Vocês sabem que dia é hoje. Se você não sabe, eu vou te falar. Hoje é mais um dia difícil na vida das inimigas, viu? Eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram, perguntando como você se sente depois de você jacada. Se você se sente bem, super tranquilo, você foi uma jacada consciente, você se perdoa por aquilo, ok? Ou você se sente um lixo, se sente culpada, se sente fraca, se sente fracassada, cobra-se, culpa. Eu era uma dessas pessoas que se culpava muito por fracassar na dieta. E a verdade é que a gente não fracassou na dieta, né? Não é porque você jacou que você fracassou. E uma das coisas que mais fazia com que eu saísse da dieta de novo era se sentir fracassada. Existe até um estudo científico que fala sobre que pessoas se perdoam, elas conseguem voltar ao foco e seguir na dieta melhor do que pessoas que se cobram e se culpam. Se você é uma dessas pessoas que, como eu, se cobrava e se culpava, o fato de você se sentir culpada por erros faz com que você continue errando. Jacô, jacô, dá pra voltar atrás? Não dá. Mas dá pra fazer diferente.